Temos quórum. Discussão e votação da ata da reunião ordinária anterior. Consulto se há alguma ratificação à ata que foi encaminhada já aos gabinetes. Não havendo, damos por aprovada a ata da sessão anterior. Recebemos em audiência os senhores Tiago César e doutor Davis Lúcio, cirurgiões traumatologistas. Bucomaxilofaxial, que nos apresentaram um projeto para a implantação de um centro de fissura lábio-palatal para as regiões sul de Santa Catarina. Estão inseridos nesse projeto a Unesc, que é a Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina, Hospital Materno Infantil de Santa Catarina, ortodontista, fonodiologia, exames radiológicos e cirurgiões bucomaxilofaxial. Eles estiveram comigo em audiência e eu trago esse assunto para dar conhecimento aos demais membros da comissão e também dou como encaminhamento para que possamos remeter cópia desse projeto que eles nos deixaram para a Secretaria da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde, e a quem cabe fazer esses encaminhamentos para conhecimento e providência sobre o tema. Ok? Havendo a concordância, vamos dar esse encaminhamento. O ofício do COFEM 0722, de Autoria do Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina, através desses ofícios, eles encaminham uma série de manifestações sobre o projeto de lei 253-2018, que institui o Código de Vigilância Sanitária. Houve, inclusive, há dias passados, por solicitação do deputado Vicente Caropreso, uma audiência pública para debater esse tema. Esse projeto está tramitando aqui na Casa, embora essa presidência não recebeu aqui ainda o despacho de que veio oficialmente a Comissão de Saúde, mas sabemos do acordo que houve para a relatoria ser conjunta das comissões, e já estou antecipadamente designando o deputado Vicente Caropreso como relator desse projeto, e, portanto, essas observações que vieram, eu sugiro que possamos repassar, então, cópia ao relator, para que analise, porque esse projeto ainda será objeto de debate futuramente aqui na comissão. Discussão e votação de requerimentos, requerimento de minha autoria, que requer aos membros dessa comissão a aprovação pela autorização da realização, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde e a Escola do Legislativo, de seminários para capacitação da atenção à saúde da pessoa com estomias intestinais, urinárias e ou fístulas cutâneas, que acontecerão em seis etapas nesse ano de 2022, nas cidades de São Miguel do Oeste, Chapecó, Concórdia, Laje, Joinvilha e Mafra. Datas a serem definidas. Esses seminários, em anos anteriores, antes da pandemia, também eram realizados. São seminários importantes de capacitação e a parceria da Comissão da Saúde também eu vejo como importante, por isso eu submeto a apreciação dos senhores deputados. Os senhores deputados que concordam com a aprovação do requerimento, permaneçam como se encontram. Ok, está aprovado. Requerimento de autoria também desse deputado requer a deliberação pela aprovação da participação em reunião ordinária dessa nossa comissão de representantes do Observatório SUS, em data a ser definida, para debater encaminhamentos e questões relacionadas à defesa do SUS, quanto à sua universalidade, integralidade, equidade, descentralização e controle social. Recebi também os membros deste Observatório, aqui de Florianópolis, e creio importante abrirmos um espaço, como fizemos com outras lideranças, em uma das nossas reuniões da comissão, para que eles abordem, então, sobre esta questão desse Observatório que trata da defesa do SUS. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, requerimentos que aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado. E, por fim, requerimento de autoria também desse deputado, mediante solicitação da Associação de Pessoas com Doenças Inflamatórias e Intestinais de Santa Catarina, que requer aprovação e apoio dessa Comissão de Saúde, para que, durante o mês de maio, seja iluminada a fachada e as dependências desta Alesc com a cor roxa, conforme ocorreu no ano anterior, devido ao mês de maio, ser dedicado à divulgação da conscientização das doenças inflamatórias intestinais, a doença do Crohn e a retocolite ulcerativa. Ano passado já houve essa manifestação simbólica da Assembleia, através da iluminação. Eu coloco em apreciação esse requerimento. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação e está aprovado. Vamos para a ordem do dia. Temos dois projetos, um do deputado Relatoria, deputado Cobalquini, e outro do deputado Berlanda. O da Relatoria, deputado Berlanda, será relatado pelo deputado Jair Mioto. Deputado Valdir Cobalquini, Vossa Excelência, com a palavra. Obrigado, presidente. Muito bom dia, presidente Sareta. Bom dia, deputado Vicente Carpeso. Carpeso, bom dia a demais colegas, deputados. Projeto de lei 286.7 de 2021, que o autor, deputado Laércio Schuster, dispõe sobre a obrigatoriedade de assinatura de termos de ciência e responsabilidade que coloca a pessoa no fim da fila da vacinação contra a Covid-19, caso se recuse a vacina disponível na unidade de saúde, onde possui cadastro, no momento adequado, o chamamento. Obrigado. Esse projeto, senhor presidente, senhores deputados, durante a sua tramitação, a última comissão, antes dessa, ele foi rejeitado por unanimidade, tendo em vista que, segundo os dados da própria Secretaria de Estado da Saúde, deputado Vicente, 98% é da população catarinense adulta vacinável, ela já está vacinada. Então, na prática, já se encontra no fim da fila, não há a obrigatoriedade de se colocar no fim da fila. Eu acompanho, senhor presidente, a decisão da comissão de trabalho, porque entendo a perda do objeto, a época da apresentação do projeto até faria algum sentido. Nesse momento aqui, entendo que realmente esse projeto perdeu o seu objeto, por essa razão, eu voto, então, pela rejeição e arquivamento. Com a palavra, o deputado Jair Miotto. Deputado Cobalquini, entendo o posicionamento da vossa excelência, mas vou pedir vistas para consultar o deputado Laércio. Quem sabe ele mesmo pode fazer a retirada do projeto, aí encerraria a tramitação por aqui. Então, se vossa excelência me permite, eu faço a consulta, uma vez que está agora no mesmo partido conosco aqui. Então, me disponho a conversar com ele. Então, peço vistas para consultar o autor do projeto. Concedido vistas, então, deputado Jair Miotto. O deputado Nilson Belanda tem a relatoria do projeto de autoria do deputado Maurício Scudillac, que institui o Dia Estadual da Conscientização do Raquetismo Hipofosfatêmico. E ele, deputado, incumbiu o deputado Jair Miotto para fazer a relatoria. Passa a palavra a vossa excelência. Obrigado, presidente. Bom dia, vossa excelência. Todos os deputados presentes, funcionários, todos que nos assistem. Trata-se de relatório e voto ao projeto de lei 0001.2-2022, que altera o anexo primeiro da lei nº 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina para instituir o Dia Estadual da Conscientização do Raquetismo Hipofosfatêmico. Autoria do deputado Maurício Scudillac. Relatoria do deputado Nilson Belanda, que pediu para fazer a leitura. Relatório. Trata-se do projeto de lei supracitado. Em sua justificação, o autor argumenta que o objetivo é incentivar, difundir e promover o conhecimento sobre o raquetismo hipofosfatêmico, que consiste em uma grave doença genética hereditária que ocasiona sérias deformidades no sistema esquelético humano, tornando-o mole e curvo, impedindo o correto crescimento e alongamento de importantes regiões fundamentais ao equilíbrio e à manutenção da estatura do ser humano. Matéria foi lida, sessão plenária de 2 de fevereiro de 2022, encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, recebendo parecer favorável por unanimidade em 22 de fevereiro de 2022. Em cumprimento ao despacho inicial do primeiro secretário, página 2, foi encaminhada à Comissão de Saúde e distribuída a minha relatoria na forma regimental. Voto. A análise da matéria no âmbito da Comissão de Saúde deve se dar de acordo com as disposições contigas no artigo 79, primeiro, em conformidade com as disposições do artigo 144, combinados com os artigos 146, etc., do regimento dessa Casa. Com efeito, reconheço o mérito e relevância da proposta por quanto converge aos interesses da coletividade, uma vez que o Dia Estadual da Conscientização do Raquetismo Hipofostatêmico, que ora se pretende instituir, tem como objetivo, segundo o parlamentar autor, trazer a conscientização ao cidadão sobre a importância de se dar visibilidade a essa condição, bem como promover a integração dos acometidos por ela na sociedade. Antes o exposto, considerando seu trâmite nas comissões permanentes que a esta Casa precederam, estando superada, pois a análise quanto à juridicidade, legalidade e constitucionalidade, e depois de ter vislumbrado o interesse público da proposta, voto no âmbito desta comissão pela aprovação do projeto de lei 0001.2-2022. Sala das comissões, deputado Nilson Berlanda, relator. Está em discussão o parecer ao projeto de lei 01.2-2022. Não havendo quem queira discuti-lo, coloque a votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Fim da matéria da ordem do dia. Antes de passar, deputado Jair Mioto, eu gostaria de dar conhecimento também ainda em correspondências, justificativa de ausência, deputada Ada de Luca, por motivo de saúde, ela não fez-se presente, a presente reunião encaminhou justificativa. Livra a palavra, passa a palavra ao deputado Jair Mioto. Sr. Presidente, para a ciência desta comissão, nós estamos acompanhando uma situação muito interessante, muito pertinente, e vamos oficiar, através de correspondência, para a próxima reunião, sobre um protocolo e liberação da medicação, de uma medicação específica para dermatite atópica. Nós estivemos junto com o presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia de Santa Catarina, Dr. Marcelo Rigatti, e a presidente do Departamento de Dermatologia da Sociedade Catarinense de Pediatria, que estava conosco com a Dra. Marice Pediatra, Marice Emanuela Euacarmelo. Tivemos uma reunião com o secretário de Saúde, Alexandre Adjunto, para tratar sobre dois assuntos importantes. Primeiro, a inclusão da ciclosporina no tratamento oferecido pelo SUS. Sei que é uma pauta bem difícil, pois depende do SUS, questões nacionais, mas realmente é crescente o número de pessoas acometidas por essa situação, principalmente crianças. E nesta reunião que tivemos, alguns dias atrás, os dois profissionais entregaram uma sugestão de protocolo de tratamento para essa situação. E também apresentaram dados, para os senhores terem uma ideia, a dermatite atópica para as crianças, tem atingido as crianças, e dados do hospital infantil. Em média, 280 pacientes por mês. Desse total, 50% de dermatite atópica. Então, no Brasil, a doença acomete aproximadamente 15% das crianças e adolescentes. Então, são dados alarmantes. Nós estamos, então, junto com essas duas sociedades brasileiras de pediatria, dermatologia, apresentando sugestão de protocolo e pleiteando a liberação da ciclosporina para o tratamento através do SUS. Vamos oficiar essa comissão, mas queria, de antemão, senhor presidente, informar a excelência e os demais colegas e já pedir apoio para esses encaminhamentos que estamos fazendo junto à Secretaria de Estado. e, quem sabe, temos que também encaminhar algo a nível federal. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Jair. Sim, estaremos, então, apoiando também essa discussão na medida em que ela for também trazida posteriormente, então, por vossa excelência. Continua livre a palavra. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, agradeço aos senhores deputados que fizerem parte dessa reunião e a todos os que acompanharam a nossa assessoria também na Comissão de Saúde. Tenham todos um bom dia. Está encerrada a reunião. Obrigado. Obrigado.